E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, aqui nós estamos bem, graças a Deus. Espero que todos vocês aí estejam 100%. Hoje, gente, é domingão, né? As visitas estão aqui em casa, né? Eles vieram no sábado, né, amor? Posaram. E aí, pessoal, como vocês estão? O que o mozão tá fazendo? Eu ia falar. Tá aqui no mangueiro, gente. Continuou. Antes não deu tempo, né, amor? Só começou, só. Deita alguém aqui. Não é fácil esse arame. Como vocês podem ver, não é fácil, não. Dá um trabalhozinho, né? Sozinho. É desenrospa, né? Olha quem tá por aqui. Olha nós aí. Marcelão tá lá. Dá um aí. Chamou, você chamou, você tá presando um forte. Eu vou chamar um ali. Vai buscar um lá, então. Vamos buscar um, que aqui tá... Tem a coisa. Olha, já passou um monte de almoço, gente. Falta muito, amor? Eu até já errei um de serviço, hein. Já faltou um bom de serviço, eu já falo um de dois, mas ele já tá acabando. Olha, vai até lá no finalzinho, vamos lá? Vai até lá no tratura, agora. Pode ir? Corta bastante, velho. Passou só os três de cá por um, então. Pode, vamos, ó. Esse arame de choque, ele é de... Acho que é aço, ou não, não sei lá. Não é no mínimo, né? Ele dá um arame. Ele parece que é 20, não é? É, ele dá um droma, rapaz. Eu perguntando pro Fabiano se era de inox. Esse arame de inox, né? Esse arame... Porque parece que ele não enferruja. O inox é duro de mexer, esquisito. É. É quando passa... Passa o arame e tudo, vai soltar a EG, amor? Vai ter que fazer mais alguma coisa. Não sei, não, amor. Por enquanto, eu acho que não. Vou esperar que eu vejo, pra ver se esse carro não cresce mais, né? Gabriel. Uh! Vai dar bom, amor. Vai lá, mamãe. Fica naquela curva. Lá vai puxando pra ele aí, ó. O trem pesa, gente. Puxa o arame, né? Fala, se imagina mexer com isso aqui só, assim. Vai devagar aí. O Fabiano tá pisando o trem ali, machado. Não vai. É porque é grande, né? Demais. É grande. Vai sobrar? O arame vai dar? Não sei, né? Começou a deslinhar aqui, metodão brabo, ó. Tá puxando ao contrário, não? Não. Porque esse arame aqui, ele vem a bola. Quando você desamarra, ela faz assim, ó. Ela vira... Ah, ela pula. Aí ela pulou. Não deu tempo de eu segurar, porque eu cordei e ela pulou. Ela vem com as garrinhas, né? Tá quase pegando a volta do trem, né? Não, mas agora chega nesse sorto aqui, ele fica bom. Já vi gente perder uma bola de arame, deixa ele aqui, ó. E não conseguiu pegar a volta do trem. Credo. Trêmio sem mesmo, hein? No Luiz Humberto ali, ó. Ele arrumou uns meninos pra dar pra fazer uma cerca lá. Eu falei, se eles vão soltando o arame, eu vou puxando. O rapaz, pá, cortou a bola. Rapaz, ela fez assim, ó. Nunca mais ela deslinhou ela. Credo. Deu a bola. Deu a bola. Ainda foi picando ela, né? Arrumava um pedaço, cortava e deu medo, hein? Eu ia puxar aí pro Marcelo aqui, mas eu falei, se tem não vai dar certo. Puxa. Eu achei que ela é tão facinha, porque ela vem toda redondinha, a bola toda... Pode. Aparenta, né? Que é uma soltadeira de arame, eu não quero fazer uma. Deu o quanto fazer. A gente não sobra tempo, mexer aí. Uma hora eu vou fazer uma. Vai girando? É, você encaixa ela assim. Você põe umas presas, você puxa, ela roda. Você põe uma rolemã de moto nela. E sai certinho. Oi? Oi? A gente já tirou o carro que eu fiz em quatro mangueirinhas. É na primeira. Você tá passando no primeiro, não é? É. No primeiro. Vou deixar vocês aqui. Vou lá na cozinha, que a comadina vai preparar hoje. Ela quer fazer no almoço, gente. É panqueta. Mostrar aí pra vocês. Ela vai mostrar no canal deles lá também, né amor? Uma panqueta. Isso. E na janta, nós vamos preparar a janta mais cedo, né amor? Um pouquinho e vai... Se der tudo certo. E aí nós vai preparar... Ai, gente, vocês vão ver aí. O que nós estamos pensando de fazer aí. Não vai falar não, vai ter mudança. Já que nós muda, é. Então, eu vou lá. Marcelo, você vir atrás da água que o trem tá feio. O radiador tá seco. Tem muita água aí? Tá na sombra, né? Porque senão... Se sol quente... Puxa. Puxa. Bruto. Gente, estamos aqui preparando o nosso almoço. Como eu disse, né? Domingão, ela vai preparar a gente. Um almoço diferente, né? Panquecas. Panqueca, gente. Olha só. Já estamos aqui na massa, né? O Madi já tá preparando aqui a massa. Bruto, hein? Aqui tá o nosso recheio. Nosso recheio. Olha aqui, gente. Escuta o cheiro aí, gente. Só escuta, quer? Tem que tá bom, hein? Temperadinho. Estamos aqui, gente. Preparando uma almoção. Que tal os... É diferente, né, Rê? Também não é só churrasco, né? Que ontem foi o dia inteiro em churrasco. É o almoço e jantar churrasco. É, e é receita nova também aí no canal. Isso. E, gente, já tá gravando no canal dela, né? Já tá gravando lá no seu canal, né? A receita todinha, passo a passo, né? Estamos lá, gente. Só segue lá também. A família Coelho Oficial. Isto. Aqui, ó, tá o presunto e a mussarela. Vai fazer de carne moída e presunto e mussarela, né, Rê? Isso. Faz de frango também, né? Mas a de carne a gente achou mais fácil, né? Mais fácil. E é boa também, né? Porque o frango a gente tem que cozinhar, desfiar, é um processo mais demorado. Então, a carne fica ótima também e mais rápido. Uhum. A de frango a gente costuma colocar aquele molho branco. Aquele molho de lasanha, né? Por cima. Por cima. Agora a de carne a gente põe um molho vermelho mesmo, feito com extrato, com marola. É, diferente, né? Diferente. Mas fica todas duas muito boas. Uhum. Eu nem sei a última vez que eu fiz panqueca, gente. Mas eu já fiz, gente. Já fiz, mas eu nem lembro a última vez. Faz muito tempo. Terminar aqui de fazer, depois eu mostro pra vocês, gente, o processo que eu tô... Vou separar aqui, né, pra ficar mais fácil. Os presunto, a mussarela, o cocô aqui. E depois as baletezinhas prontas, assim, né? A gente põe o presunto, a mussarela, enrola e põe por cima, vai no forno, né? Uhum. Pra dar uma derretidinha no queijo lá. Bora não, né? Bora agilizar no seu almoço. Bora. Gente, agora nós tá aqui, ó. Na montagem. Na montagem, né? Ó, a gente fez as baguetezinhas, né? Aí que vão colocar a mussarela, presunto e o recheio, a carne moída, né? Quem gosta de requeijão, pode colocar um pouquinho, né, também. Um pouquinho de requeijão também, gente. Fica bom do mesmo jeito. Mas, delícia ainda. Vai nem prestar isso, né, gente? Vai nem sobrar pros cachorros. Olha. Ó, aí a gente vai moldando aqui, gente. A gente, ó, minha mão tá limpinha. Ó. Aí fugindo, volta pra dentro. Vai fugindo, volta pra dentro. A menina aqui pedindo água gelada lá. Comprimento, pessoal. Oi, pessoal. A gente vai clicar pra cima e desejar um like. Lulô? Comprimento, pessoal, filha. Acho que é também com vergonha. Tá? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó. O que aconteceu hoje? O que aconteceu? Vem, prima, brincar. Caiu outro dentinho, gente. Caiu, gente, ó. Outro dentinho. Você chorou? Fala, pessoal. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Faz parte. Só um pouquinho, gente. Vou lá ajeitar a água pra esse. Então é isso, gente, ó. Ficam umas maiores, outras menor, mas... Né, Rei? É assim, né? É normal. A gente moldou ali o tamanho, né? Mas com a frigideira mais ou menos do mesmo tamanho, fica mais ou menos baguetezinho do mesmo tamanho. Mas é normal, pessoal. Gente, o comadre tá aqui. Fizendo aquele arrozinho bruto. Minha avó tava fritando ovo aqui, ele tá com o meu novo frito com pão. Na hora do almoço, esse não vai dar conta. É. Ó, nós tá mais três aqui, gente. O pior, né? Uma fritando ovo, a outra fazendo arroz, e eu tô fazendo a massa aqui, ó, dos panqueiros. E assim tá fluindo. As meninas tão ali no quarto, não bagunça. Tá, tá. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Vocês tão colorindo? Não, a gente tá tentando achar uma coisa. Igual um ventiladorzinho ali, gente. Vocês pensam numa bagunça. Não é uma bagunça organizada. Elas tão se encontrando ali. Mar, por que que sumiu? É assim mesmo. Ela tá gravando, é só apagar a luz. Todo mundo que eu entrego a câmera, fala isso. Tô filmando, gente. Parou de filmar. Aí Mar sumiu aqui, eu pensei, pronto. Parou de filmar. Nossa, que puxa a pimenta. Não, eu gosto de pôr, gente. É porque dá um... Nossa, que pôr um pouquinho de arroz. Um saborzinho. Um cheirinho diferente. Merinda, olhou pra mim. Você colocou pimenta no arroz? Aí não arde não, velho. Não arde não. É só pra dar o gosto. É porque olha o pano de arroz. Uma pimentinha dessa ardez. Esse pano de arroz, vou te falar um negócio. Não arde não. Tem que ser uma pimenta bem bruta, né? Fica bom, hein? Um arrozinho branco. E esse cheiro? Garoto que você tá escutando a história. Fica com cheiro. A Merida tá só boidinha, gente. Ela tá perdida. Ela tá perdida aqui no coco. Ela tá perdida aqui no coco. Tá perdida aqui. O que tem de 10 ovos? 10 ovos. É por causa da 1. Ó, 3. Ó. E esse cheirinho que sobe é o melhor. É. E agora eu vou comer aqui, Merida? Ah, com certeza. Esse porro aqui é bom de garfo que fiz isso, Merida. Pode ficar sossegada que eles some, Merida. Meu Deus. Então, comer aqui é que mais não. Acabei, gente, de fazer o mangueiro lá, mas os meninos aqui deu um reforço bruto, pessoal. Ficou chique. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Os aranos pichadinhos. Agora falta só eu pôr o coxo, né? Pra tratar dos porcos. E o bebedou. Gente, eu acho que por enquanto, por enquanto eu não vou soltar os porcos. Eu vou esperar chover pra o capim lá crescer bem mesmo. E sortar lá bem capinzudo. Mesmo que sortem daquele jeito e eles vão, tipo, fuçando, vai arrancando o que tem. E depois não nasce de novo. Nem. Enquanto isso eu vou acabar de ajeitar, vou roçando, beirando o choque, pra ficar bem limpinho, pra não ter perigo de não dar choque e sair pra fora. Por mais tarde eu vou lá mostrar pra vocês. O Luizão tá aqui dando um talento. Opa. Ó onde você deixou a bruta, Marcelo. Tá em cima da máquina lá. Tá pra lá. Deixa aguardadinho, senão começa... Ó, eu tô com uma... Você quer que eu deixe ela parafusadinho aqui? Aí pode. Gente, comprei pela internet esse trem e veio com a bateria estragada. Veio bugado o trem. Mas serviu, né? Aí, pessoal, veio que isso aqui, acho que eu mostrei pra vocês, né? Veio com umas coisiradas boas aí. Comprei que eu tava precisando de uma bichinha dessa. Boa, hein? Oi, rapaz, dá uma força danada. É, boa. Três funções parafusadas. É boa e esquisito. Curar de curadeira e martelete. Martelete. Um trem de bateria desse eu não tinha visto não com martelete. Tem força esquisita. É, eu peguei ela, gente, porque uma hora a gente vai fazer um cochete no meio do pato. E às vezes furar só um ou dois pau, até com a bateria carregadinha. A gente vai lá e fura rapidinho, né? Não tem que ficar fazendo serviço ruim. Gente, olha aqui. Dona Alia tá ajeitando aqui pra nós almoçar. Quem gosta de feijão vai ser feliz. Olha o cara ali, ó. Olha a panela de feijão que eu fiz. Rapaz, eu tô, tamo junto. Chama, Luizão. Chama. Espera aí, já é um papo pra mim. Ah, não. Não tem nada. Tô trazendo esse aqui já, que é já. Quase de doido, gente. Achei que era o Tarzan, mano. Olha aqui, pessoal. Brutinha. Nova integrante aqui das minhas ferramentas. Boa, hein, amor? É boa. Não usei não, mas já tô falando. O que mais? Você vai ter só arroz e feijão mesmo? Só. Tá bom? Comeu muita carne. Vou lá pegar as panquecas. Ah, se você quiser panqueca? Ué, moça. Eu falei que nós ia fazer, que nós ia fazer. A comadre trouxe o trem pra fazer. Lembra? Ué, nem lembrava disso, não. Lembrava assim, você tá brincando. Vou. É porque uma forma já tá pronta. E a outra tá no forno. Aí eu vou lá buscar. Quer dizer, pra nós arrangar? Depois nós, esquece lá, foi mais tarde. Eu vou mostrar pro pessoal como é que ficou a cerca. Ah, é mesmo? É verdade, verdadeira. Ficou top, top, gente. Gente, ó. Chegou. Tudo aqui na mesa, trouxemos, tá tudo aqui. Ó. Tá fazendo fila aqui já, ó, gente. Final de semana com muitas delícias. Aqui em casa. Eu posso pegar a do outro? Já, porque eu já sento ali. Ó, já. Duas e duas é só a entrada. Só a entrada? Só a entrada. Prato de entrada. Logo vem o prato principal. Arroz e feijão. Ó. Você vai comer arroz? Boa, mãe. Gente. Ó a panela de feijão tá top. Gente, sai isso aqui. Pessoal. O Luiz não dispensa o asmorso. Você vai querer arroz e feijão agora ou depois? Vou querer um pouquinho agora. Um pouquinho depois. Dia de churrasco e coisas diferentes. Assim, arroz é mistura. É, mistura, gente. Eu vou pôr aqui pra minha neguinha. Quem, né, Juju? Eu vou pôr essas meninas porque tá... Então serve eu também. Ela tá tudo com fome. Eu só quero a moça. Muito obrigado. Eu quero só panqueca. Ó. A Juju tá igual o papai. Só panqueca. Então eu quero só panqueca. Deixa eu cortar aqui, pessoal. Ver se tá panqueca. É, tô esperando pra isso. Eu não tô dando pra querer pegar a panqueca. Não, eu vou pegar os pedaços pra ela. Eu não gosto disso aqui, ó. Aqui, gente. Isso é delícia. É igual a torta. Ó. Experimenta pra você ver. Quem gosta de... Experimenta aí pra... Dá uma nota. Gostoso, nega? Pra você ver. Você não quer um garfinho? Quem fez? Ué, foi mais acumadido que eu. Só tava ajudando. A receita é dela. Mas o molho vermelho foi acumadido que fez. É, o molho eu que vendei lá. Passa de guarda-mesa, que eu sei que isso é pequeno, mas não cabe aqui, não. Ficou bom? Rapaz, ficou bom, esquisito. Aí, gente, tá aprovado. Ó, mais uma receitinha lá do canal. Tá aprovado. E bora comer, né? Agora vocês estão de onde cozinhando, a janta eu vou fazer pra vocês hoje. Olha só! Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Ai, agora que nós temos que passar a rede debaixo da mesa. Mas vai tirar os bancos, hein? Mas, ó, vou fazer, mas não adianta me elogiar depois. Que aí eu não me enganar pra fazer de novo, ok? Ah, não. É aprovado, é aprovado. Se tiver bom, eu vou falar que tá bom. Se tiver ruim, eu vou falar... Eu sempre estou. Nada que contraria. Nada que contraria. Pra depois eu não fazer de novo. Pra falar não dá certo. Tá bom, então se você engana só, mas se tá bom, nós falo mesmo. É, gente, eu falei pra vocês aqui no canal já, né? Quando a gente resolve fazer umas comidas, a esposa fala... Nossa, meu bem, ficou bom demais. Amanhã se puder fazer de novo. É praude, é só pra enganar o peão. Ai, tá vendo, gente? Abra os olhos. Abra os olhos. Vim aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui o nosso mangueiro, né, gente? Agora ficou pronta. Aí pra vocês verem, ó. Passei cinco fios, gente, ó. Os três de baixo é... Tem choque. Os dois de cima, não. Só os de baixo mesmo, pros porcos não saem. Aqui, ó. Três também. Ó. Três. Já fizemos aquele quilão bruto do almoço. Vim aqui dar uma olhada, ver se não tem nada encostando. Tá vendo, pessoal? Os dois de baixo é bem pertinho. De cima é mais longe um pouquinho. Mas tá aqui, ó. Mangueirão feito. Cerca vai lá assim. Vai lá naquele canto. Desce lá. Vai lá naquele outro canto lá. Vou lá mostrar pra vocês. E aqui ela desce. De cinco fios aqui, né? Divisa que a onda nós plantou as mudas. Ficou top demais o mangueirinho, viu? Que vai passar aqui, beirana. Vai acabar aqui igualzinho. Eu falei pra vocês, gente. Que dia. Ó. Cinco fios. Não. Ali ela vai de novo pra lá, ó. Três. Ali é só três, gente. Porque pro lado de fora tem tela. Então é só pra eles não forçar. Porque tem lugar que a tela tá arrebentada, né? Então, tendo os três fios aqui, ó. E tem tela. Tendo os três fios aqui, eles não vai forçar. Aqui eu fiz com aquele negócio assim que eu falei pra vocês, ó. Show de bola. Show de bola. Achei que ia relar aqui. Não ficou relando, não. Só dar uma olhada, gente. Ver se não tem mais nada encostando o arame pra frente. Pra nós poder ligar o choque nessa cerquinha aqui. Já deixar pronta, hein? Eu não liguei ainda. Agora já vou ligar, deixar pronta. Do jeito. Pessoal, acabei de ligar lá, ó. Agora que nós temos esse choque assim, ó. Pegar uma pra mim ou pro Marcelo? Não, Marcelo. Vocês acham que o Marcelo vai ter coragem ou vai? Ah, Marcelo, vai amarelar. Eu vou. Ah, não, hein? Então, peguei duas. Vamos pra mim ou pro Marcelo, ó. Segura aqui, Marcelo. Ele não vai, não. Não, só segura, vai. Vamos ver se for choque agora. Não, tá fraquinho. Ih, vai encostar a folha, não vai dar choque. Tá agora. Testa aí, mano. Vou nada. Pode testar aí. Não, pai, não dá nem choque não. Só o pessoal vê como é que testa. Ah, você tá testando. O pessoal já tá vendo. Aí, gente, encosta no fio. Aí vai subir, encosta no dedo também. Cadê o Luizão? Vou testar. Ó, Luiz. Ele vai, vai. Gente, dá só um pinicãozinho. A gente assusta porque... Vou testar aqui onde tá saindo. Ô, Luiz. Vem cá. Porque não tem choque, não. Uhul. Não vai, não. Só quer experimentar? A Merida está doida pra testar isso aí. Não dá choque, não. Gente, tá dando choque, mas é coisa à toa. Só que o Luiz vai ter coragem. Desafio. Você jogou a arcoia fora aí. Eu acho doido. O Luiz me acha que saiu, não tem medo. Gente, o Luizão chegou ali. Vamos ver se ele vai ter coragem do desafio. Não, meu coração é fraco. Vai lá, Luiz. Pensa aí pra ver se tá dando choque. É só você relar, Luiz. Não, é só você relar. Se você relar, ela é grandona, de jeito, e nem não dá choque. Vai dar choque. É assim, ó. Você encosta lá e vai chegando. Até você sentir. Olha que dá um... Parece aqui esse pinicãozinho de isqueiro. É sério? É sério, Luiz. Bom dia, Luiz. Tá mentira, Luiz. Vai, papai. Aí, até a pessoa viu e falou pra você ir. Não, a instrução profissional foi dada. Não, pois, que medo é esse? Vai dar choque se tiver coisinho do fio. Não vai, não. É sério, homem. Primeiro é você, papai. Ó, por aí, assim, você vai sentir o choque já. Papai, primeiro é você. É pra sentir aí, assim. Papai. Não, não senti nada. Sentiu, não? Então não tá dando choque, não. Foi. Sério mesmo? Vai, ó. Não, se você... Aqui, assim, já dá choque. Ó, tem choque ali, ó. Sentiu? O treino dá choque forte, não, quase, Bruno. Tem um mosquito lá? Hã? Mosquito sentado lá, velho. Na onde? Não, mosquito não dá choque, não. Mosquito não dá choque, não? Tem que estar encostado na terra. Põe a mão lá pra nós, Luiz. Aí dá choque. Gente, o treino deu choque no Luiz. Eu fui ali ver se tava ligado ou desligado. Não é possível um treino desse, velho. Porra, ele quer que eu dê um choque. Porra, ele quer que eu dê um choque. Eu vou sair daqui. E só dá um pinicão, dali. Você não vai dar choque, não, velho. Quando tá dando choque, se ele chegar perto, já vai dando? É, ele fica tipo fazendo assim no dedo. Sabe? Meio que formigando. Tem algo errado. Não tá dando, não, velho. Mas de onde você ligou esse fio aqui? Aqui, ó. Ali, ó. Cadê a ligação? Fazer o seguinte, só cortar os porquinhos. Se sair, tem choque. Se não sair, quer dizer. Aqui? É aqui. Olha lá, naquele de lá, nesse tampo. Aí vai ficar tudo nesse espaço, tudo aqui, agora? Não tô sentindo nada também, não, velho. Não. Agora deu. Tá dando choque, velho, tá doido. Você toma choque, não, velho. Você é besta. Não, tá dando choque. Você não tem consciência se eu for direito aí, não, velho. Você quer que amarre ela aí, velho. Ó, pega essa aqui. Não, não tem voz, não, velho. Isso não toma choque, não? Só não toma choque, não, velho. Você tá de chinelo? Tá ruim, claro, velho. Mãe. Por que você não toma choque? Sei lá. Mãe? Mãe, 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 mãe. Você não tá sentindo choque aí, não? Não. Você tá apertando a folha, no capinho? Não, ele tá suzendo. Não, você tá só encostando. Não, não, tá quase quebrando. Olha aqui, olha aqui. Não, não tem barra. Mais que isso, só se eu pegar o fio, cara. Então pega aí. Só não toma choque, não. Achei que vai fazer tomar um choque, hein. Então, ela tá com ela nesse vinho aqui, Luiz. Nós estamos brincando aqui, mas isso aqui é um choque pequenininho, viu? Choque em 10 mil volts. Não, Deus me livre. Ele mata meus bichos. Oh, Deus, né? Não deu, não. Não, então põe a folha assim e põe o dedo em cima. Deu um pinicão? Ah, eu tô sentindo um pinicãozinho aqui, ó. Eu tô muito sem vergonha, claro. Não, mas não é choque pra dar também assim, não. Não, mas não é choque forte, não, que dá, não. É só se relar o bicho assustar, né? Gente, acabei de morrer aqui as mudas. Agora disse que tem uma merenda ali nos esperando. Vamos lá merendar, então. Merendar, pessoal, também já. Começar aquela janta bruta. Bruta, esquisita. Fazer uma janta de resta ali pra nós hoje. Discão de arado. Tem merenda? Vamos merendar, né? Tá pronto aí? Só chegar aí, comer, comer, comer? Merenda, merenda. Merenda, merenda de coisa de negócio. Merenda, merenda, merenda. Gelatina, gelatina, gelatina com coisa e com negócio. Gelatina com coisa e com negócio. É bom mesmo, hein? Vamos ver como ficou esquisinho. Não. Ai, não quero não. Vai logo. Eu vou filmar. Meus cachorros, vai comer. Vai sobrar? Você quer, gente? Não? Não foi com a cara dela, não? Não. Chama. Você não quer nem experimentar um pouquinho? Vamos ver se esse tem. Chama, né? Já vai dar na nota. Vamos ver se esse tem fungona mesmo. Gelatina com coisa e com negócio. Do negócio negoçado. O negócio negoçado. O negócio negoçado. É bom demais. É bom. Aí leite condensado, gelatina e creme de leite. Sandra, vamos chegar, Sandra. É bom, absurdo. Demais. Tua delícia. Tua delícia. Vamos ver agora se tá delícia. Sandra tá ali com o lixão do pavinho, mas tá se controlando. Tá se controlando. Fielmente, né? Vai, mãe. O Marcel falou que não gosta? Não. Não gosto, não. Vou pôr com a minha mãe. Só come quando tem. Não, não vou pôr com a minha mãe. Deixa ela saber disso. Não, não quer. Não adianta. Não foi com a cara. As meninas não gostam. Nunca veio uma menina pra não gostar de doce, não é? Você quer mais? É, Luísa, porque ela é inoada mesmo pra comer agora. Não gosto muito de coisa de doce. Mas é brigadeiro. Tem que pegar outra coelhinha ou pode ser? Não dá outra menina. É bom, né? Faz parte, né? Faz parte do processo. Achei que eu pedi até aqui. Não, não é bom. Não. Mas a dona Hália, gente, ó. Começamos aqui, ó. A gente tá, a dona Hália tá picando a carne. Eu já mandei fogo lá no... No tamborão. Ela tá picando aqui. Vai fazer aquele... Arrô no disco. Quer dar uma ajudinha aqui? Calabresa, carne. Bacon. Bacon e linguiça no nosso arroz. Vai ficar louco de bala. Vai prestar, não? Vai. Tem um milho ali, uma cenoura, né? Tem. Deixa eu acabar de picar aqui. Eu vou lá fritando a linguiça. Lembrando que esse aqui é que sobrou de ontem, né, amor? É. É a carne, gente. A assada que sobrou, olha, o tanto. Uhum. Pessoal, eu vou lá fritando a linguiça. Pra eu picar ela ali já pra... Eu vou ver se eu dou conta de fazer estranho, gente. Vocês vão vir comzinhando. A Lila falou que ia picar a carne aqui. Já fui agilizando aqui o processo, né? Aí as calabrias você pica maior um pouquinho, porque senão você sabe que sonha, né? Querem dar aula profissional? Gente, olha o que esse menino tá aprontando aqui hoje. Mandar uma banca com outro aqui já, ó. Esse menino já é um menino maior. Esse é o rapaz velho. Rapaz velho. Rapaz velho. Rapaz é um parceiro igual eu. Pra mim vai ser sempre menino. Vamos ver se vai fritar, né? É. Pode começar, né? É. 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 Vai fritar ela inteira, gente. Depois fica. Vai fritar ela inteira, gente. Tem mais que vai. Vai assistindo aí que vocês vão ver o que ela vai aprontar. Essa é coisa boa, hein, gente? Será que não é um arroz de irmão? Opa. Bom até. Arroz macho? Arroz de menino. Arroz de menino. Vai, Fabiola. Vai, vai, vai. Galera tá aqui, ó. Todo mundo na expectativa do... É, ué. Do rango. A janta, gente. Do rango, de dar janta? De dar janta. Todo mundo esperando a jantinha. Os meninos tá aqui, gente, no 220 ainda. Não desliga, não. Não, velho. Dia inteirinho, gente. Elas não cansam. Fica junto o dia inteirinho nesse naipe. Mas elas têm que aproveitar, né? É. Vocês têm uma energia dessas. Verdade. A menina é dessa, mas é quase parecida. Oi? Mostra quem vai dar banho em nós. Mostra quem vai dar banho em nós. Mostra lá a vó Sandra. Tcham. É a vó maçanga? Não, a vó Merinda. Ah, a vó Merinda. Tcham, a vó Sandra. Gente, olha o naipe da linguiça. Vamos tirar ela aqui, né? Ela vai fritar mais um pouco de coisa. Não seima, né? Só na hora que ele fritar, picar aqui, não. Já vai. Vai interminar, mas por aí. Depois só picar aqui na taba. É. Dá uma sapecada no beco, naquela brisa lá também. Tudo junto. Tudo junto. Olha aí, gente. Pessoal, eu fritei a linguiça primeiro pra ficar aquela borra, né? Pra nós usar pra fazer o arroz depois, né? Nesse fundo de carcão aí, ó. E ainda vai jogando aguinho. Mas você não abre a porta do carro, bá. Olha a porta do carro. Olha a porta do carro. Olha a porta do carro. Futa o cheiro aí, pessoal. O de pôr tá brigando aí pra dar uma porta de carro ali. A vida feliz. É. O que que é esse? Beco e calabresa. Fica na linguiça, já fritou? Já. Marcelo. O que? É um pedaço menor, isso aí tá muito grande. Não, eu mandei picar, ela desmancha. Ela desmancha? Uhum. Ele tava picando pequeno, eu falei, pode começar o tamanho. Vou pegar um pano ali pra não escorrer a manteiga. Mostra pro pessoal aí, mano, na minha. Ó, a linguiça já fritou, gente. Ele tá picando, né? O bem-fogo tem que picar mais grossa, porque desmancha. Ele tá ficando mais fino. Aqui já fritou calabresa, o bacon, oi. Mostra pro pessoal aqui, cara, que tá fazendo aqui. Mique não vai usar aqui hoje. Aqui, ó. A comarca já ralou a cebola. No gravata. Ou a cenoura. Vai lá mostrar pro pessoal o lizão. Olha aqui a pessoa. Onde tá? Agora eu vou lá mostrar como a Arte tá arrumando ali dentro. A gente tá pegando fogo ali fora, gente, com a bola. Olha aqui. Você tá doida? Tem que pegar aqui. Olha. Madi, tem um andamento aqui? Tá, tá doido. Vai dar um milho. Ó, o milho. Milho tá roça mesmo. Vou falar assim, né? E aí, Maggie? Ela tava lá fora, beirando o trem quente. Ah, não. Não é possível. Vou nadar mais aqui, porque eu acho que só tá faltando isso. E o alho, né? É mesmo. Acho que ele tinha até esquecido do alho. E a pimenta. O alho vim buscar. Vou passar o comando aí, que você... Que manja, né? Dá aí o alho. E a pimenta, tá aqui também? Isso aqui é o alho e pimenta. Já tem pimenta aqui, já. Tá bom. Vou lá mostrar. Aí eu ia na condução da... Mostrar esses dois aqui. O que que vai despejar aqui agora? Ah, já? Já. Vixe, o trem aqui tá... Trinta e cinco, hein? Tá. Corria manteiga, gente. Discão. 60 quilos pra pegar o bicho. Mas você pega uma água na chavadinha lá pra mim. Você quer mais pimenta? Amassei só duas aí. Não, tá bom. Legal. E aí, ó. Vou pimenta um pouco de água na chavadinha aqui, ó. Cheirou o foro? Cheirou o foro Tá escuro, né? Tá com a fonte do outro lado Oh, agora Errei Gente, olha Sobe ali Igual o milhão Oi? Milhão Você ouve que vai ficar de carro? Depois de misturar, gente Eu tô bem aqui no meu rumo Parece que eu falei de bandinha De lado É porque o Marcelo foi lá no curral? Vou fechar a porteira pra mim Eu deixo aberto, eu deserro E o carro é certo Colocou a água É isso que dá pra escutar o cheiro de água Tá queimando mais água? É isso que eu não vou assistir com ninguém É isso que eu não vou assistir com ninguém Já colocou o sal, né? Colocou o sal, né? Vou experimentar, né? É, eu tô falando assim Já colocou um cantado de sal aqui Agora experimentar Parece que ela tá fugindo Olha, eu vou pra um lado Eu vou pro outro Ela vai também Ela vai correndo dela Essa é lenha, né? Deve ser Experimenta aqui, dona Eu gosto de precisar de mais sal Eita, lasqueira Eu gosto de experimentar bastante Vai, mano Mais um pouquinho mesmo, né? Com tanto assim, dá? Ah, capaz que dá Gente, a mãe experimentou aqui, tá? Dez do céu, mãe Peraí que eu jogo um pouco essa mão Agora fiquei Ah, mas assim É só um pouco, viu? Agora vai ser pouco mesmo Nossa, meu Deus do céu É, só pra mim ver Se eu vou falar Ai, ai, tá quente, né? Esse tanto, né? Aham, pode ser Um grande desse aqui Um, três Tá bom Tá bom Vou louvar também, hein? Corre, já parou a mão aí Tá quente, três, não, né? Olha, olha Tá não Só tá morno O doente ou arrebenta? Olha o tanto Vou pôr um pouquinho Pra ela ficar A mão dela tá meia fina Você vai mexer com papel? Tá é isso, né? Vai ajeitar uma tampa aqui? Vou Daquela panelona Que nós comprou em Goiânia, né? Tá certo Nós nunca usou ela, né, amor? Aquela panela Vou regular o fogo O fogo tem só lá, ó Vai abaixar o fogo? Bom, regular ele Só regular ele Senão ele vai só num lugar Vai escutando o cheiro aí Vai escutando o cheiro daí Arrozão bruto Bruto Gente, tampei aqui, ó Vamos pra vocês verem Arrozão bruto Ó Tirei o fogo Tá só na brasa Vou esperar ele acabar de cunhar, gente, ó Pra nós refeicionar Enquanto isso, né, tá aqui Batendo uma prosa Cruzeando um pouco É mesmo, pô Gente, agora O que é que mate aqui Pra nós poderem Cebolinha, gente Por cima, gente Corri lá, piquei Uma tantada Hum Olha Olha isso aqui, gente Essa rapinha Top Quando um vai fazendo um trem O outro vai fazendo outro Tô só de liço, hein Pra tampar, né Pode, mãe Eu acho que já tá aí bom, né Tá bom Vamos comer hoje Esperar A gente tem que tomar Tá Esperar ela, né Trouxe as coisas aqui pra cá Só falta o estirante Bora? Bora Hoje a mamãe vai comer o arroz De filatão Bora, Viola Tá ansiosa A cara dela Já comeu um arrozinho de fio? Eu já Já Que eu fiz? É, ué Não, onde? Ué, por outro Mas morou aí Quando você era solteiro Quando eu era solteiro Você dava no arceiro Lá no coitinho também Agora eu tô bem mais melhor De culinária Lá no coitinho É que Não, olha Não Tem que falar isso pra ele Quem falou que agora Ele tá melhor? Ele que falou Eu fui melhor Eu tô batendo Eu fui melhorando Meus doces culinários Isso A mãe falando Que eu não comeu seu arroz Depois Cora é comer lá Não tô fazendo o que falar, mãe Eu já fiz boia lá também Não é parada Vai dar o mestre cuca Esperar a região sair Agora pra nós Comer Você não comeu o miojo Que eu fiz, né Nossa Deus do céu Hoje também Que ninguém faz igual Você põe pimenta? Põe pão Põe caldo de quinoa Meu Deus do céu Põe quinoa Uma pitadinha de sazão Pimentinha do meu Rapaz Fica de lamber os beijos Meu Deus do céu Gente, ó Ficou pronto aqui, ó Vamos chamar o pessoal Pra jantar Olha pra vocês Que beleza Arrozão Vê se esse povo vai gostar Desse arroz, né Vem, mãe Vem, Marcelo Vem, Regiane Bora, vamos comer Bora, bora Dona Alia tirando uma foto aqui, né Recordação, né Ficou bonito, né Ficou, gente Vai pra vocês verem Esperar o pessoal Ali a Bastianinha já leva Vem, vem, Bastianinha Guardar de recordação, amor Fazer o que? Fazer a capa do vídeo Ah, é porque eu achei que a tia se deu o que fez Ela ia guardar A Bastianinha vai ser a primeira a servir A senhora vai comendo prato em rosa De tartaruga Arroz de menininha Só experimenta aí Fala se arroz de neto é bom Arroz de neto Arroz de neto Arroz de neto é bom Arroz de neto é bom demais Ai, eu nunca comi, né Mas agora eu vou comer Tá cheirando Então come aí Come aí, fala pro pessoal depois Depois a gente vai perguntar pra senhora E, gente, eu tava esquecendo o feijão, ó Tava lá dentro o feijãozinho, ó Vem, Bastiana Vem, Bastiana, vem logo no feijão Você só já deu uns queijados no arroz? Já, já Ficou bom? Ficou bom Mas é verdade, minha menina É propaganda Não, não, não Tá aprovado? Tá aprovado Eu vou ver agora Isso É o meu Vamos, vamos todo mundo comer Pessoal, estão subindo Tá escuro aqui agora, né Vou mostrar aí que é Pessoal já viu o arroz E bora, bora todo mundo Todo mundo, pessoal, ó Fazendo uma boquinha Ficou bom, hein Já doa como? Já doa bocona? Silêncio, hein Todo mundo caladinho agora Agora é a hora Agora é a hora que o tribunal Fica quieto É júri que fala, né Júri está em silêncio Diz o povo aí, Foder Não é que eu sentado Nas cadeiras aqui Eu não gosto Que é comer em mesa mesmo Ah, eu também não gosto Não, mas sente aí Eu sentei em qualquer lugar No chão, cadeira Em cima da mesa Não, em cima da mesa Pô Aí não, meu bem Em qualquer lugar, né Em cima do carro Ó Ó Tá bom mesmo Isso que ela falou assim mais cedo Credo, você não enche não Você comeu o dia inteiro Né Basta, não enche não Falou como é comer o dia inteiro Tá comendo mais Fala pra ela também É porque acaba de comer Já é preparar outra coisa Mas aí é até outra coisa Ficar pronto, né Aí já vazou Já era Já todo mundo vazinha Ficou bom, né Ficou Ficou Pode casar de novo Ficou Essa área aceitava Quem sabe Ixi, aí complicou Agora tem que Agora tem que Oficializar, né É A noiva tá com a boca Meia cheia Lívia, não Só a noiva, né Só a noiva, né Noiva também Acabou Ó, vamos baixar a linha Delícia Só delícia Pessoal Acabamos de comer Ó Mostrar pra vocês aqui O que que sobrou E esse aqui Gente, isso aqui é uma rapinha Ó Pode ir, você pegou Me espira aqui, mãe Não, aqui bota Do sofá, não Pega o sofazinho aqui, ó Ah, peguei Tinha uma sacolinha Com a sacola preta Só marrer a sacola preta Aí, pessoal Rapa, rapa Bruta Marcelão vai pôr o resto Sobrando latinha aqui Pra não pôr uma água no disco Pessoal, agora O povo aqui vai arrumar Pra ir embora O povo aqui vai arrumar Pra ir embora Gente, nós vamos ficando por aqui, né Esse foi o vídeo de hoje, gente Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreva no canal Ativa o sininho E receber todas as notificações Quando eu postar um vídeo Gente, um abraço Até o próximo vídeo E nós vamos ficando por aqui, ó Só tchau aí Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, amor Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, Marcelão Tchau, pessoal Até o próximo vídeo, gente E lembrando Nós não temos nenhum Facebook Né, amor? Não Nenhum Gente, só Instagram Nós não temos nenhum Facebook Se alguém Se vocês veem algum Facebook Escrito dia a dia na roça Vocês denuncia É... O que mais tu faz, Comandinho? Denuncia a página Você sabe por quê? Não é, tipo Pelo que eu entendi Tá postando em outras coisas, né É Tá usando a foto deles E tá postando as coisas Gente, tá usando Vocês Nós falamos nos vídeos passados Mas vocês viu Tá usando nossa foto E postando coisa que nem é do nosso assunto Então Nem é do nosso interesse Eu acho que nem de vocês também Que é coisa que Não é coisa que nós Vai falar um dia, né, Bem? É Então Pra confirmar, pessoal Nós não temos Facebook Tá certo? Só Instagram e canal Só Instagram e canal Quem não segue Vai lá assistir Quem não segue nós no Instagram Dia a dia na roça Oficial no Instagram Que no canal dia a dia na roça E Facebook nós não temos Tá? Beleza? Então quem viu alguma postagem aí no Facebook Gente, nós nunca postamos nada no Facebook Nós nem temos Facebook Pra deixar claro aqui, tá? Um abraço, gente E agora nós vamos mesmo Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente